Música Eu fiz um sonho, vou te contar Eu me atirava de voltar, voltar Era preciso fechar os olhos, quero não morrer e não nos machucar É o que devemos saber, não temos de ter medo É o que devemos saber Música Eu fiz um sonho, fui soltado, me procurava o tempo que eu peço Era preciso voar de arrancada, pra não deixar ele chegar sem perto É o que devemos fazer Não temos de ter medo É o que devemos saber Deixe de cruzar, sem olhar comigo Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar, sem olhar comigo Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu É o que devemos saber Não, não deixe de cruzar Seu olhar pro meu Eu vou jogar meu corpo Seu olhar pro meu Não deixe de cruzar Seu olhar pro meu Eu vou jogar meu corpo Seu olhar pro meu Eu vou jogar 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 meu